Se você vem me acompanhando neste curso e passou por toda a parte em que eu trabalhei com interfaces e falei de componentes, eu espero que nesse ponto muitas das coisas que eu falei antes comecem a fazer sentido. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos, que eu estou dando na Unicamp, e eu estou imaginando que você assistiu as aulas anteriores a esta antes de assistir esse vídeo. Vocês estão vendo que no título está escrito Componentização e Reúditos de Software, porque isso também é fundamental para quando a gente trabalha com componentes. Nessa aula especificamente, a gente vai falar de um design pattern chamado Factory. Então, eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu falei quando eu falei sobre a aula de componentes. Então, eu falei na aula de componentes que toda vez que a gente projeta um software, um sistema grande, a gente começa pensando na arquitetura que a gente quer trabalhar e depois, uma vez que a gente estabeleceu a nossa arquitetura, a gente pensa nos componentes que estão ligados nessa arquitetura. E a gente viu como um exemplo de arquitetura o Model View Control, o famoso MVC, onde eu separo o modelo, a visualização e o controller. E uma das questões que eu mostrei quando eu falei do Model View Controller e que eu vou aprofundar hoje é que o Model View Controller, uma das coisas que você explora nele é que você pode imaginar que você tem múltiplas plataformas ou múltiplas interfaces e você gostaria que o seu sistema se adaptasse a essas múltiplas interfaces. Então, a questão que vem aqui é como é que eu faço de fato um sistema que seja capaz de se adaptar a múltiplas interfaces, por exemplo, visuais, gráficas, de uma forma o máximo possível transparente. Então, eu vou imaginar que no meu View eu tenho várias possibilidades de visualização, tá? E o que eu quero, de fato, é ter um controller ali e um model também, né? Mas eu dei ênfase no controller, que seja capaz de conversar com as diversas visualizações, tá certo? Mas eu teria o mesmo controller, ou seja, a parte do software que não é a de visualização, ela pode ser igual para todos. E eu vou customizar somente a parte que diz respeito à visualização. Então, para a gente trabalhar nesse exemplo, eu quero retomar com vocês agora o exemplo de componentes que eu tinha trabalhado até agora, que é um componente que gera uma sequência gráfica, eu não sei se vocês lembram, uma sequência de números, tá? Eu coloquei agora aqui o nome genérico de Math Sequence, porque ele pode gerar ou uma sequência de Fibonacci, ou uma progressão aritmética, ou uma progressão geométrica. Então, eu resolvi chamar ele genericamente de Math Sequence. E um outro componente que eu chamei de Bar Chart, que plota um gráfico. Aí é só dando uma relembrada, né? Eu imagino que você já tenha visto isso na aula de componentização. Ele tem aqui uma interface iChart, que ele tem um método plot, que ele chama. E esse Bar Chart está conectado com esse Math Sequence, através de uma interface requerida e uma interface provida. Então, ele vai pedir o primeiro número, aí o Math Sequence responde com o primeiro número, ele plota lá na tela. E assim, para o próximo, para o próximo, e assim por diante, até que o gráfico esteja todo plotado. Então, eu estou só repassando, eu estou imaginando que você já assistiu esse vídeo, e que você já sabe do que eu estou falando. Aqui, eu vou fazer uma simplificação das nossas múltiplas visualizações, ou múltiplas apresentações, imaginando que o meu gráfico, que eu quero plotar, ele tem dois formatos. O primeiro formato é a caractere. Então, ele vai, eu já tinha feito isso com vocês, ele vai plotar na horizontal com caracteres, tá certo? E o segundo formato é gráfico, tá? Então, ele vai plotar na vertical com barras, tá? Eu queria botar os dois na horizontal, mas parece que esse toolkit que eu uso aqui ainda não tem essa possibilidade, então, acabou ficando um na horizontal e o outro na vertical. Mas é o mesmo gráfico de barras, tá certo? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma progressão geométrica no formato caractere e no formato gráfico. Então, eu quero fazer isso da forma mais transparente possível, da forma mais elegante possível. E o ideal é que eu, por exemplo, conecte componentes diferentes ou elementos diferentes sem o controller precisar se preocupar com essa característica, tá certo? Então, eu resolvi fazer a seguinte solução. Vamos lá. Vamos pensar nesse componente aqui primeiro, que é o Math Sequence. A gente precisa entender ele por dentro, porque esse entendimento vai ser fundamental para o que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Esse componente, ele tem três interfaces, tá? A primeira, que está de azul, é o iSequence, né? É o que faz com que alguém possa pedir para ele o primeiro elemento da sequência e o próximo elemento da sequência, tá? A segunda interface, que está de vermelha, é referente à propriedade initial, tá? Então, ela tem o get, o set da propriedade initial. E a terceira, que está de verde, é referente à propriedade ratio, tá certo? Que permite que você solicite o ratio de variação. Por que o ratio está separado? O ratio está separado porque nem sempre eu vou ter sequências lá, como a de Fibonacci, que não tem ratio. Então, ele está com uma interface separada. Porque, geralmente, eu boto todas as propriedades numa interface só. Bom, vocês devem se lembrar que o que eu faço é o seguinte. Eu pego todas essas interfaces e, por herança, eu junto numa interface só. Essa interface que eu estou juntando tudo, eu vou chamar de iMathSequenceRatial, tá certo? Essa interface junta as três. Na verdade, internamente, tem uma outra interface, subinterface aqui em cima, que eu não estou representando aqui só para simplificar o diagrama, tá certo? Mas ela não invalida essa questão de que o iMathSequenceRatial, ela engloba todas as interfaces do componente numa só. E aí, eu vou me concentrar em duas classes específicas. Eu vou querer trabalhar com a Arithmetic Progression, que implementa essa interface inteira, e o Geometric Progression, que também implementa essa interface inteira. Eu não vou usar aqui, eu não vou mostrar nesse exemplo, o Fibonacci, porque aí eu ia ter que desmembrar as interfaces e mostrar os detalhes que eu não me interesso na aula de hoje. legal. E agora, vamos dar uma explorada aqui no Barchart. Então, o Barchart, ele tem essa interface plot, iChart, que tem o método plot, que é aquela que eu vou chamar para poder começar o processo de plotagem, tá certo? Ela tem uma interface, iChartProperties, né? Que representa as propriedades do gráfico, né? Que é se ele vai ser preenchido ou não, e quantos elementos eu quero colocar na sequência, certo? Então, essa interface aqui em cima, ela representa todas as propriedades. E essa última interface, ela tem um R, porque ela é uma interface requerida, não é? Ela é uma interface que vai ser usada para conectar com o cara que produz uma sequência, que nesse caso, é um math sequence lá, né? Então, ela é uma interface requerida. Se vocês se lembram, a interface requerida só tem o método Connects. Então, essa também, interface também é reunida no iBarchart, que é uma interface que junta todas as três. E eu vou ter dois... Ah, eu tirei uma das propriedades que eu estava usando em exemplos anteriores, porque para criar compatibilidade entre esses dois gráficos. Antes, eu podia escolher o caractere também. Agora, eu tirei essa possibilidade, porque só o console é que você escolhe. Então, eu tirei isso para ficar mais simples. Aí, agora eu tenho o console bar chart, que mostra o gráfico na forma de caractere, e eu tenho o graphic bar chart, que mostra na forma gráfica. Os dois implementam essa interface iBarchart. E o bar chart. Bacana! Então, agora, se a gente pensar bem, esse cara, o componente math sequence, ele pode gerar tanto uma progressão aritmética, quanto uma progressão geométrica, esse cara de baixo, usando a mesma interface. E o bar chart pode gerar tanto um gráfico de console, quanto um gráfico visual, usando as mesmas interfaces. Então, uma coisa que fica bem bacana aqui, se você começar a prestar atenção, é que todo o trabalho dos componentes será feito através das interfaces. Eu não, quase não tenho acesso à implementação deles. Mas antes de avançar na discussão, eu quero olhar realmente os detalhes disso aqui no Eclipse. Então, eu vou puxar aqui para frente o Eclipse. E no Eclipse, deixa eu fechar tudo, né? Bom, se você não sabe, existe um site onde eu coloco todos os meus exemplos, chamado Java to Learn, tá certo? E no Java to Learn, eu tenho esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês. Só um minuto. Vou trazer aqui para vocês verem, se vocês não conhecem, esse é o site Java to Learn que você deve baixar esses exemplos. Se você não tem, é aqui nesse diretório source, tá certo? Está em Java, está o diretório que tem um projeto do Eclipse. Você pode rodar em outra plataforma se quiser, mas você baixa ele, tem essa estrutura de diretórios aqui. E esse exemplo que eu vou mostrar agora está dentro de PT, que quer dizer português, Patterns, certo? E Factory. E dentro de Factory, esse S10 Components, tá? O que eu tenho aqui dentro? Eu organizei os diretórios aqui, pena que esse daqui eu não consigo fazer crescer de tamanho. Mas eu organizei esses diretórios aqui seguindo a mesma lógica que eu venho seguindo até agora, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui dentro, um diretório, um pacote chart, que tem o meu componente bar chart, inteiro aí dentro. E um outro pacote sequence, que tem aquele componente que gera uma sequência de números, tá? O que que cada componente tem? Então, no chart, eu tenho, por exemplo, aquelas interfaces que a gente acabou de revisar aqui, né? Por exemplo, a gente tem o iChart, que tem o plot, né? iChart Properties, que tem as propriedades do chart, e o IR Sequence, que é uma interface requerida. E aí eu tenho o iByChart, iByChart, que é aquela interface que junta as três numa só. Então, dentro do componente, eu tenho as interfaces. Eu tenho também, agora, dois caras. Eu tenho o console.barchart, que vocês já conheciam, que ele implementa... Aí eu fiz o seguinte aqui, é uma coisa que eu não mostrei pra vocês, ali não tá bem esclarecido. Eu criei uma classe abstrata chamada barChart. Eu criei essa classe porque eu tenho umas coisas que são meio que compartilhadas pelos dois gráficos, né? Por exemplo, os gets e os sets pra esse fillet e esse n aqui, por exemplo, né? Eles são compartilhados, então eu resolvi criar uma classe abstrata pra eles, né? O connect também. O connect é aquele cara da interface requerida, né? Que eu vou receber um iSequence aqui e vou guardar esse iSequence pra poder depois chamar ele. Então, como eles compartilham esses caras, eu resolvi criar uma classe abstrata pros dois. Aí, esses dois caras aqui, olha, o barChart implementa o iBarChart, que é a interface que junta tudo. aí, eu criei o console.barchart aqui, ele herda o barChart, né? Ele tem a história do character, que os outros não têm, e ele implementa o método plot ao modo dele, usando caracteres. o graphic barChart e o graphic barChart também herda o barChart e plota ao modo dele usando uma janela gráfica. Eu não vou entrar em detalhes, você pode depois estudar o código, eu uso um framework chamado xChart, tá? Tá até aqui nos imports aqui, você pode depois buscar mais informações sobre ele. Legal, então, esse componente, ele reúne toda a parte do chart, tá? Ele também tem aquele diretório de exceptions lá, que eu mostrei na aula de exceções, tá aqui dentro do componente. O componente sequence, igualmente, né? Ele tem as interfaces aqui, tá? Eu poderia abrir cada uma delas, mas, é, bom, tem um detalhamento aqui que eu quis manter, mas no futuro talvez até remova, porque se torna mais complexo, é que eu tenho o emMathSequence, que é uma interface intermediária, que junta o iSequence e o iSequenceProperties, e eu tenho o emMathSequenceRatial, que herda o iMathSequence e acrescenta o RachelProperties. É um negócio mais complexo, mas o que você, eu mostrei isso no vídeo que eu falei da implementação das interfaces, mas o que você tem que guardar aqui é que esse emMathSequenceRatial, ele reúne todas as interfaces que eu preciso para as duas progressões. E aí eu tenho aqui a progressão aritmética, e que implementa o iMathSequenceRatial, e a progressão geométrica que implementa o iMathSequenceRatial. Então isso está bacana, está legal, eu fiz tudo acessível na forma de interface, mas, e parece que eu já tenho a solução para tudo, e por que eu estou dando essa aula? Tem um problema ainda aí, e é esse o problema que a gente vai resolver hoje. Parece tudo bonito, mas existe ainda uma dependência que é na hora de criar. Então, note, o ideal no meu componente é que eu conseguisse ter acesso a tudo na forma de interfaces, está certo? Eu não precisasse olhar os detalhes internos lá do componente, né? Mas, eu ainda preciso dar um new, né? E isso faz com que, ah, se eu quiser, por exemplo, o console.barchart, eu teria que dar um new na classe console.barchart. Se eu quero um graphic.barchart, eu tenho que dar um new na classe do graphic.barchart. E isso causa para mim uma dependência. Eu preciso saber a priori qual é a classe que eu quero para poder instanciar e usar. Então, na verdade, na verdade, eu consegui tornar tudo transparente no componente, porque tudo é feito na forma de interfaces, mas a criação eu ainda preciso saber dos detalhes sólidos, tá? Para resolver esse problema, foi criado um pattern chamado Factory. Então, eu quero só lembrar aqui para vocês que eu falei dos design patterns que são uma coisa fundamental que a gente só está trabalhando com um e outro aqui nessa disciplina, mas que vale a pena você aprofundar e que nos design que foi escrito pela gangue dos quatro é um livro que eu acho que é obrigatório a leitura, e lembrando que o pattern é aquela forma genérica que você descreve a solução, o núcleo de uma solução, então eu gosto dessa, o Alexander que foi um livro que eles citaram, ele descreve o núcleo de uma solução de tal maneira que você possa usar ele várias vezes sem nunca fazê-lo da mesma maneira, isso é sensacional no pattern, aí a gente vai falar hoje do pattern factory, a ideia do pattern factory é justamente conseguir criar esse isolamento entre o isolamento do processo de criação, então a ideia básica dele é que você vai conseguir criar alguma coisa sem precisar saber detalhes da implementação daquela coisa que você está criando, sem precisar saber de que classe ela é nem nada, tá? E para isso ele implementa o conceito de fábrica. Então a gente vai em etapas e na verdade eu vou mostrar uma simplificação do factory para esse exemplo aqui, ele pode ser muito mais complexo do que isso. A nossa ideia é o seguinte, eu falei para vocês que eu tenho essas duas interfaces que elas permitem o acesso aos meus dois componentes, né? Então o e-math-sequence-ratio é todas as operações do math-sequence e o i-bar-chart todas as operações do bar-chart. Então o que eu gostaria é de realmente fazer tudo pelas interfaces sem precisar saber que classe eu estou instanciando alguma coisa. Então eu vou criar duas fábricas aqui, tá? o que vai ser uma fábrica? Tem várias maneiras de você implementar essa fábrica, tá? O livro mesmo do Design Patterns ele entra em todo o detalhamento do Pattern Factory e nesse exemplo, como é um exemplo gradativo, eu vou fazer uma simplificação dele, tá certo? Bom, então eu tenho, eu vou imaginar que eu tenho o que eu chamo de uma fábrica de componentes Math Sequence que é o Math Sequence Factory, tá? E eu tenho uma fábrica de bar-chart que é o Bar Chart Factory. Então eu tenho duas fábricas, certo? E a primeira fábrica eu vou usar para criar componentes de sequência matemática. E a segunda fábrica eu vou usar para criar componentes que plotam gráficos, certo? Eu vou usar a fábrica. Então a minha intenção é acabar com a ideia do new, de eu instanciar um cara. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o Factory ele, você precisa olhar com ele com muito detalhe. Esse aqui é o Factory que está lá do livro da Gang of Four, tá certo? Da Gang of Four. Nesse livro ele separa, esse aqui é o pattern chamado Factory Method. Existe depois um outro que se chama Abstract Factory, ou a gente não vai ter tempo nesse vídeo de entrar nesse cara, mas vai seguir uma lógica muito parecida. Então, no Factory Method, você separa quem é o criador de quem está sendo criado. então, na verdade, você vai ter uma classe que vai ser responsável por criar o que você está fazendo e você vai ter uma outra classe que vai ser responsável pelo produto, que tem um produto do que você está fazendo. Tá certo? Bom, no nosso caso a gente pode imaginar o seguinte, e isso é uma simplificação. O criador, que é o que está lá de cá, eles sugerem que você tenha um criador genérico, né, que possa servir genericamente para vários, várias concretizações de um produto, né, e que é esse que ele está chamando de creator aqui em cima, né, e que você possa ter um concrete creator, que é o cara que concretamente vai criar o objeto, tá? Esse método, como eu vou mostrar para vocês em Java, ele vai ser um método estático. Como essa operação daqui ela é um pouco complexa, um pouco mais complexa do que eu quero mostrar nesse primeiro vídeo, o que eu vou fazer aqui é uma simplificação. Então, eu vou colocar os dois numa única classe, certo? E essa única classe, ela vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai ver isso no Eclipse mesmo, tá? Então, é, vamos pensar no Sequence aqui, eu tenho um Factory, que está aqui, é uma classe que eu chamo Mass Sequence Factory, é uma fábrica, então é uma fábrica de Mass Sequence. E aí, eu tenho esse método aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, que se chama Create Sequence Ratio, né? E nesse Create Sequence Ratio, o que que ele faz? Ele é um método estático, certo? O que significa que eu não preciso instanciá-lo, eu posso chamá-lo direto na classe, ele recebe uma string, onde eu digo, qual é o tipo que eu quero, né? E ele me retorna um objeto, só que o objeto é de uma classe que eu não sei qual é, né? Ele só vai me retornar interface, note, isso que agora a história da interface começa a fazer sentido, ele vai instanciar um objeto em alguma classe que eu não sei qual é, e vai me retornar uma referência para interface dessa classe. Então, por ser uma simplificação, o que ele recebe é uma string dizendo, ah, eu quero uma sequência aritmética, uma progressão aritmética, ou eu quero uma progressão geométrica. Eu estou falando de uma forma bem tosca, tá, gente? Fazendo um if e tal, geralmente esses sistemas eles têm estratégias mais sofisticadas para verificar, até para ser expansível, não é? Você pode fazer um vetor que cresce, ou você pode até ter um registro em disco das classes que você pode instanciar e trazer. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não complicar o exemplo. Eu quero realmente fazer um exemplo simples. Então, o meu exemplo simples ele faz assim, ele testa se a string que você passou você está pedindo uma aritmética e ele instancia um objeto arithmetic progression. Se você pedir o geometric, ele instancia um geometric progression. E aí ele retorna para você a referência para esse cara. Está fora daqui a sequência de Fibonacci porque a sequência de Fibonacci não implementa essa interface na íntegra. Então, eu tive que separar. Eu não vou entrar nesse método de cima agora. Mas, o que eu quero que vocês percebam aqui é que esse é um método estático que eu passo o tipo que eu quero e ele me retorna a progressão específica. Então, é a primeira fábrica. É essa fábrica aqui, olha. Então, nessa fábrica imath sequence factory, eu passo uma string para ele dizendo, olha, eu quero um arithmetic e aí ele gera um produto arithmetic. Se eu disser para ele que eu quero um geometric, ele gera um produto geometric. Ambos trabalham com a interface imath sequence ratio que representa de uma forma abstrata o produto que eu quero entregar que é um gerador de sequência genericamente. certo? A mesma coisa, a mesma lógica vai servir para o bar chart. Então, vamos trazer aqui agora o bar chart factory para a gente dar uma estudada. Então, se eu abrir aqui o bar chart factory que está aqui embaixo o que eu vou perceber aqui ele tem um método chamado create aqui esse até mais simples do que o anterior ele só tem um create e ele retorna um ibar chart aí ele testa esse cara é console se for console ele instancia um objeto da classe i console bar chart esse cara é um graphic ele instancia um objeto da classe graphic bar chart tá? Então, ele vai testar o que que você passou como parâmetro e retornar lembrando ele retorna isso aqui mas o cara recebe do lá de lá só a interface então ele não sabe qual foi a classe que foi instanciada ele só mandou uma string tá certo? Bom então isso é o que está representado aqui né eu tenho uma fábrica de bar chart que se eu der uma string console bar chart ele vai instanciar esse produto se eu der graphic ele vai instanciar esse produto tá certo? E ambos vão ser acessados por essa interface produto tá bacana agora vamos pensar o seguinte tá vamos ver como é que o software se beneficia disso né então vamos ver como é que está a aplicação principal disso aqui tá a gente vai abrir aqui o app 5 e vai dar uma estudada nele olha só o que que eu fiz eu perguntei pelo teclado pra usuário aqui qual é o tipo de progressão que ele quer aritmética ou geométrica então o cara vai escrever pelo teclado tá depois eu perguntei pra ele pelo teclado qual é o tipo de gráfico como é que você quer console ou gráfico né aí o que que eu fiz isso é que é o lindo você não vai ver mais nenhum new não é você completamente a dependência aqui tá eu chamei a primeira fábrica né que é o math sequence e pedi pra ele criar um objeto passando a string com tipo pra ele ele vai lá cria e me retorna e toda a minha conversa vai ser baseada na interface eu não sei como é a implementação então se você conseguir imaginar comigo você imagina que essa fábrica com os anos ela pode crescer e oferecer novos tipos diferentes e o meu software ele não muda nada porque não tem nenhuma dependência mais não tem nenhum new não tem mais nenhuma dependência com a classe então eu posso crescer os tipos de sequências que eu gero né e o cliente ele não ele não precisaria saber na verdade se você quiser pensar esse software muito genericamente até as opções que o cara pode escolher aqui você poderia ler de um até de um método que o que a fábrica te diz né quais são os tipos que ela tem podia ter um método lá que diz quais são os tipos que ela tem aí você lista aí pro cara escolher aí ia ficar lindo hein pensei nisso aqui agora mas ia ficar lindo e aí ela é instanciava então você poderia acrescentar novos tipos quantos você quisesse que o sistema ia se expandir naturalmente sem você mudar a aplicação em nada tá aí aqui eu dei esses sets o initial e o ratio baseado na interface então não tem nenhuma dependência com uma classe específica aqui eu botei o trycat porque é aquele exemplo que ele funciona com exceções também né mas eu chamei o bar chart factory aqui mandei criar um chart type tá que foi aquele que eu digitei lá em cima mesma lógica ele vai receber vai criar lá eu não sei de que classe é eu recebo só uma interface e aí esses métodos são definidos pela interface inclusive a conexão dos dois componentes então note que uma fábrica gerou um componente a outra fábrica gerou outro componente e eu conecto os dois e eu não sei nem de que classe eles são tudo tá operando num nível abstrato eu também posso expandir esse cara e esse cara é o que dá o grande tchananã do view né porque você imagina que eu poderia criar uma outra interface pra android por exemplo e esse cara ele é é eu não preciso saber de que classe é ele vai me retornar um objeto que implementa essa interface e o meu software vai falar com essa interface como falaria com qualquer outra já que a interface é padronizada então isso permitiria inclusive que eu troque a interface e o negócio funciona do mesmo jeito tá e aí eu chamo método plot vamos ver esse negócio funcionando tá então deixa eu peraí deixa eu botar aqui é ele tá aqui embaixo tá vendo tá funcionando aí aqui eu vou escrever arithmetic legal e aí eu vou botar console aí você vai ver aqui que ele fez o que ele criou uma progressão aritmética no console eu podia ter pedido os outros dados também mas eu quis simplificar o exemplo tá que é de dois ele vai fazer uma progressão começando de um e acrescentando dois né legal eu vou rodar de novo agora e vou pedir geometric console tá você tá vendo que ele gerou uma progressão geométrica no console agora vamos falar arithmetic graphic aí ele vai abrir uma janela não ficou lindo ah você gostou né aí com o gráfico de barras numa progressão aritmética e você também pode pedir geometric graphic e aí vai aparecer uma progressão geométrica no modo gráfico então eu espero que você tenha entendido o poder da fábrica aqui aqui né a fábrica ela é é tornou o meu software não há mais aqui em lugar nenhum referência a uma classe de implementação específica o que alguém o que alguém pode pode me falar é dizer assim ah André peraí você tá agora fazendo referência às classes fábrica é isso é verdade isso é verdade a gente também consegue tornar isso independente apesar de você precisa ver se isso é necessário você chegar a esse nível depende muito da sua exigência mas existe um pattern que tá descrito mais pra frente que se chama abstract factory que você vai criar uma fábrica de fábricas tá certo e aí você vai se tornar inclusive independente das fábricas você pode imaginar então que cada fábrica dessa vai ter lá uma interface e é por isso que no pattern lá nesse pattern aqui ele separa a fábrica genericamente de fábricas concretas e por que que ele separa esses dois caras justamente porque você pode expandir isso então deixa eu mostrar pra você como é que você expande isso existe um exemplo que eu não vou detalhar nesse vídeo porque eu tenho um vídeo específico que eu detalho o exemplo do aquário ele é um exemplo muito semelhante com esse eu mostro como é que eu vou ter um aquário no formato gráfico e um aquário no formato a console a diferença é que esse exemplo ele é mais complexo tá porque é eu tenho grupos de de coisas né por exemplo o peixe eu tenho o peixe e eu tenho o caranguejo né e eu tenho o peixe gráfico e o caranguejo gráfico então aqui eu já tenho um exemplo um pouco mais mais complexo porque eu tenho vamos dizer assim é famílias de caras relacionados então por exemplo o peixe do console tá relacionado com o caranguejo do console o peixe gráfico tá relacionado com o caranguejo gráfico então você já começa a pensar numa coisa mais ampla eu não ia mostrar nesse vídeo mas eu acho que eu vou mostrar porque eu acho que complementa o que eu falei no exemplo anterior vai ser importante tá certo o que tem aqui que expande o que tem no anterior é que quando eu penso naqueles naqueles componentes naquelas coisas eu às vezes penso em famílias de coisas relacionadas por exemplo eu tenho uma família aqui que são todos os elementos que eu quero plotar graficamente eles estão todos relacionados entre eles lá eu só tinha um gráfico visual e um gráfico no console aqui não aqui eu tenho dois tipos aqui né e aqui eu tenho dois de console então eu começo a pensar em famílias né e aí eu também tenho o que eles além dos seres eu tenho o aquário que a gente chama de fish tank então eu tenho o aquário a console e eu tenho o aquário gráfico tá então note que eu tenho coisas relacionadas aqui isso aqui não é componente então esse exemplo por um lado ele é mais sofisticado porque ele usa tipos de coisas diferentes por outro lado ele é mais simples porque ele usa ele usa ele é mais simples porque ele não usa componentes em relação ao anterior mas ele é mais sofisticado porque ele usa categorias diferentes então por exemplo existe essa interface aqui que é para animais pode ser animal gráfico ou pode ser animal a console aí você chama o método image ele vai gerar uma imagem daquele animal se o animal for do tipo console ele vai gerar a imagem no console se for gráfico ele vai gerar a imagem do animal gráfico aqui o fish tank é o aquário tá certo ele também tem a versão console e tem a versão gráfica qual a diferença do fish tank para o peixe é que o fish tank ele agrega outros elementos então ele agrega peixes ou sea animals vamos chamar assim não é só peixe porque tem caranguejo então ele tem um método como vocês estão vendo ali que é add sea animal então você pode adicionar animais dentro do aquário aí quando você dá o show fish tank ele não vai mostrar só o aquário ele vai mostrar todos os animais que estão dentro do aquário então aqui você vai ver o show fish tank mostraria esse aquário se eu adicionar um peixe e um caranguejo nele e nesse caso ele mostrarei esse aquário se eu adicionar um peixe e um caranguejo nele então note aqui eu quero mostrar para vocês que eu estou tornando esse exemplo mais complexo eu tenho o cara simples que pode ser console ou gráfico e eu tenho o cara complexo o cara que agloba outros que pode ser console gráfico tá então eu tornei esse exemplo um pouco mais complicado eu tenho o mesmo problema da dependência da criação concorda é eu eu posso ter o ifish tank e o ice animal que são as interfaces mas na hora de criar eu precisaria chamar cada um deles né o legal desse desse exemplo aqui é que se você for lá no eclipse você vai ter ele é cada etapa tá certo então você pode ver por exemplo é o exemplo só do jeito que eu mostrei onde você tem o crab console que é o caranguejo para console e você tem o peixe para console você tem o fish tank para console né e aí você vai ver as interfaces tem o ifish tank e o ice animal então o ice animal só tem o image e o ifish tank você pode adicionar um animal né e você tem o show fish tank aí você vê a coisa funcionando aqui peraí que eu fechei a mim mesmo voltei aí você pode ver a coisa funcionando aqui então olha só o que eu fiz eu dei ice animal que é a interface eu instancei um fish console e um crab console aí eu gerei um fish tank console e adicionei os dois animais então quando eu dou o show fish tank como o fish tank engloba os dois animais ele vai mostrar o aquário e os animais dentro dele tá você vai conseguir ver aqui olha só que bonitinho tudo junto então nesse primeiro exemplo você vê assim no segundo exemplo você vai conseguir ver é tudo isso que eu mostrei na forma gráfica tá então eu não vou entrar todos os detalhes de novo é a mesma coisa só que agora ele vai mostrar tudo gráfico tá é igualzinho se você pegar a aplicação aqui ele vai fazer igual ao outro ele só que ele vai dar um new fish gráfico new crab gráfico new aquário gráfico vai dar os ads e vai dar um show fish tank então os métodos esses métodos tanto o ads e animal quanto o show fish tank eles são independentes de uma classe específica porque eu estou trabalhando com interfaces tá certo é mas mesmo assim eu tenho como eu chamo a atenção aqui no slide uma dependência na hora de criar porque na hora de criar eu preciso saber se eu estou criando para o console eu preciso saber se eu estou criando para a parte gráfica e eu dou um new lá então eu tenho essa dependência que é o mesmo exemplo que eu tive no outro bom então a gente vai fazer o mesmo roteiro do outro agora eu vou criar o fábrica então olha só aqui agora vocês vão ver que a gente vai usar aquele mesmo recurso da fábrica só que aqui a gente vai ter uma coisa mais interessante mais interessante para trabalhar por quê? porque eu tenho toda a família dos caras que são a console então eu tenho o fish console e o crab console e o fish tank console eu tenho toda a família dos caras que são interface gráfica o fish gui grab gui crab gui e fish tank gui então eu resolvi criar duas fábricas uma fábrica ela é só para console eu vou chamar aquatic factory console e a outra fábrica é para interface gráfica eu vou chamar aquatic factory gui tá e para acessar os seres eu uso o iFish Tank ou o iSee Animal que é esse cara de baixo para acessar os seres e para acessar o aquário o iFish Tank como eu já tinha mostrado para vocês só que essas duas fábricas apesar é um pouco diferente do que você viu antes tá é uma outra visão de separação de fábricas essas duas fábricas apesar de serem de dois tipos diferentes porque uma amostra caractere e a outra amostra é gráfico né é elas é vão ter as mesmas coisas elas vão produzir as mesmas coisas então elas vão produzir é seres e vão produzir aquários por isso eu consigo generalizar essas fábricas com uma interface de fábrica que é o iAquatic Factory que permite que eu generalize a interface dessas duas fábricas então agora eu vou voltar que é esse Design Pattern aqui né que é o Method Pattern Factory Method Pattern só que agora eu vou conseguir sofisticar mais ele por quê? porque eu tenho por exemplo o produto pode ser o Sea Animal né e aí eu tenho o Fish Gui mas poderia ser o Console o Fish Console por exemplo e por outro lado agora eu tenho uma interface para as fábricas que eu estou chamando de iAquatic Factory e eu tenho as fábricas concretas que são por exemplo o Aquatic Factory Gui tá então agora eu tenho uma fábrica concreta que implementa aquela interface então agora eu tenho realmente o Pattern completo implementado eu tenho de um lado a fábrica abstrata e o animal e a interface do produto abstrato que no caso é uma fábrica de aquáticos e de de Sea Animals e eu tenho a fábrica concreta e o animal concreto implementado tá então como é que isso vai funcionar vamos lá vamos ver aqui no Eclipse como é que isso vai funcionar isso vai funcionar assim eu vou abrir aqui para vocês agora a gente estava aqui no Aquatic 2 a gente vai para o 3 agora certo então no 3 o que vocês vão perceber tá eu tenho lá aquelas interfaces da fábrica agora também né eu tenho a o 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 e a se animal eles estão aqui numa seção chamada interface e aí eu tenho toda o o console e todo o gui e no console a aquatic factory console como é que ela funciona então o o aquatic factory ele vai ter dois métodos o primeiro é que eu quero criar um animal create sea animal e aí ele vai retornar com a interface ice animal e o outro é que eu quero criar o fish tank ele vai retornar o i fish tank então aí eu vou precisar ter essa interface da fábrica tá vendo interface da fábrica aí eu vou precisar criar uma fábrica para o console que vai ter que implementar o create sea animal e o create fish tank a forma como ele implementa o create sea animal e o create fish tank é igual ao que a vai pegar string é bem simplificado isso aqui tá vai verificar se é fish ou se é crab se for fish ele cria um fish console se for crab ele cria um crab console a mesma coisa aqui no fish tank ele vai olhar o type eu só tenho um standard ele cria um fish tank console mas isso aqui já está previsto para futuras expansões se eu quiser criar outros tipos de aquário bom aí a mesma coisa vai ser no gráfico tá eu vou ter uma fábrica gráfica e aí ele vai criar o fish gu e o crab gu e ele vai criar o fish tank agora eu tenho duas fábricas que são acessadas pela mesma interface então agora eu tenho aquatic eu tenho dois exemplos aqui o primeiro é no console tá vamos ver como é que funciona no console é a primeira coisa eu dou e aquatic factory que é minha interface factory new aquatic factory console então eu tive que criar uma fábrica para console eu não sei se lembra mas eu falei dependência da fábrica mas a gente vai resolver isso agora depois que eu criei a fábrica eu só tenho esse ponto de dependência que é na hora que eu crio a fábrica a partir daí mais nada depende da classe específica porque eu vou chamar a fábrica e usando o factory método eu vou criar um fish eu vou criar um crab tá aí eu vou criar um fish tank eu vou adicionar os dois e eu vou dar um show fish tank então se você der um play aqui você vai ver que vai funcionar todo o negócio mas tem uma coisa agora que você vai perceber que é incrível eu vou abrir a versão gráfica tá e na versão gráfica é se você comparar os dois abrem duas abas e compare tá você vai perceber que a todo o resto é igual então aqui eu criei uma fábrica gui mas todo o resto create se todo o resto é exatamente igual porque eu generalizei então eu só mudei a fábrica e aí o sistema todo passou a trabalhar se eu criei uma montei uma fábrica caractere tudo funciona caractere se eu criei uma fábrica gráfica tudo gráfico mas o resto do código você pode comparar nos dois é exatamente igual é create se animal fish create se animal crab create fish tank standard etc então veja a vantagem de eu não depender de eu não saber os detalhes da implementação como eu não referencia os detalhes da implementação o sistema vai se adaptar automaticamente a depender da fábrica que eu escolhi isso é a coisa linda aí você diz André você ainda está dependendo tá precisando dizer qual é a fábrica beleza mas você vai concordar comigo que eu já melhorei muito porque todo meu sistema se adapta automaticamente basta que eu escolha a fábrica agora meu desafio é mexer nesse ponto que é a escolha da fábrica e aí entra o pattern abstract factory o abstract factory ele tenta resolver esse ponto final como ele tem uma fábrica de fábricas então agora já é uma viagem agora você vai apertar o portão voyage o que que você vai fazer agora pensa aí comigo viagem na maionese você vai ter uma primeira fábrica geral certo uma fabricona então no mínimo uma classe você precisa depender né cara pelo amor de deus né tem um ponto de partida que é uma única fábrica geral aí essa fábrica cria as outras fábricas que você quer e essas outras fábricas criam os produtos então na verdade na verdade a ideia é que eu vou ter um único ponto de dependência para o software inteiro que é essa primeira fábrica o resto se configura automático e isso é fantástico então vamos ver como é que funciona o abstract factory ele é um pattern né e ele mostra vocês podem ver graficamente ele é bem complexo de né mas basicamente o que você vai pensar é o seguinte é aqui tá com as classes que eu criei tá mas basicamente você tem o cara que a interface da fábrica de fábricas depois você tem é as fábricas concretas né e aí depois você vai ter as interfaces dos produtos e os produtos concretos então eu tô falando de uma forma simples porque eu não queria perder muito tempo o tempo é curto mas agora você vai ter essa visão abstrata da fábrica né que vai ser provida por uma interface e essa visão abstrata da fábrica vai permitir você criar fábricas concretas e expandir isso para os produtos então vamos olhar aí como é que isso funciona aqui nos peixes eu acho que no exemplo é melhor do que olhar o pattern no pattern eu recomendo que você leia o livro para entender aquele gráfico ali você não ia perder muito tempo mas aqui no exemplo você vai conseguir pegar o 4 comigo e aí você vai entender o seguinte eu criei esse Aquatic Abstract Factory que é uma fábrica de fábricas certo e aí eu digo olha eu quero uma fábrica para console aí ele vai criar o Aquatic Factory console e retornar se eu pedir para a parte gráfica ele vai criar um Aquatic Factory gráfico e vai retornar como os dois implementam a interface e Aquatic Factory tudo magicamente vai funcionar então o software agora se você olhar olha só que lindo ele começa pedindo qual é o tipo de apresentação que você quer é console ou é gráfica certo aí o único ponto agora que você depende de mais nada é esse Aquatic Abstract Factory que é a fábrica das fábricas é o único ponto de dependência do software todo você diz para ele qual é o que você quer e tudo magicamente acontece ele cria uma fábrica de console eu cria uma fábrica de gráfica e aí tudo vai funcionar a console tudo vai funcionar gráfico então se eu der um play aqui o que você vai ver você vai ver que você vai chegar aqui e vai dizer assim eu quero console ele vai mandar para o Abstract Factory o Abstract Factory vai montar a fábrica você vai montar tudo independente daquilo que você fez e vai rodar se você escrever aqui GUI tudo vai funcionar gráfico só que se você olhar o software implementado agora você vai perceber que a rotina para a parte gráfica e para a parte console é toda igual eu não mudei nada no software certo nada é tudo igual para os dois eu só informei uma string com o tipo e todo o resto funcionou certo então agora você consegue imaginar que isso está tão independente que eu consigo aumentar o número de seres os aquários eu consigo modificar tudo e o cliente não vai mudar nada porque ele só passa strings que inclusive eu posso ler de um arquivo posso ler pelo teclado eu não preciso reimplementar nada no cliente então a ideia do Factory é criar essa independência absoluta de implementações específicas das coisas depois você pode tentar dar uma olhada lá no software no Eclipse e fazer o match com essas classes aqui você vai ver que eu tenho essa Abstract Factory que é representa genericamente uma fábrica que onde você vai ter as fábricas específicas que vai ser o Aquatic Console na verdade eu diria que é mais correto aqui em cima não ser o Aquatic Abstract Factory mas ser a Interface o mais correto aqui seria o Aquatic Factory que é a interface que generaliza esses caras aqui de baixo então eu diria que esse cara aqui em cima está errado é o correto é dizer que é a interface que representa genericamente as fábricas certo e aí você cria uma fábrica de fábricas que vai gerar produtos com essas interfaces e do lado de cá é o que vocês já conhecem que é o que vocês viram lá você vai ter o produto genericamente representado pela interface e você vai ter as representações especializadas console ou gráfico a mesma coisa aqui o produto genericamente console ou gráfico tá certo isso permite que você inclusive viaje comigo numa ideia que é muito que é bastante usado hoje em dia inclusive eu tenho um framework que já está meio desatualizado em Java que faz isso onde você pode imaginar um repositório de componentes tá certo então o sonho quando você trabalha com componentes e é por isso que existe também essa noção de fábrica e é por isso que a gente fala que você precisa criar um componente sem precisar dar parâmetros porque ele precisaria ser criado por conta própria sem você dar detalhes o sonho é que você possa no futuro ter um repositório de componentes com vários componentes lá que você possa usar essas fábricas pra você escolher componentes e aí tem uma forma de você ter catálogo né então do mesmo jeito que eu usei uma string pra dizer eu quero um chart gráfico eu quero um chart console eu usei string pra isso eu poderia ter um catálogo com índices de componentes que eu quero e aí você informa pra fábrica ou a string lá o índice ou o id do que você quer ela vai lá e puxa isso de um repositório de componentes traz isso pra você aí você consegue usando os connects que eu ensinei pra vocês né conectar esses componentes e construir uma aplicação então você conseguiria alcançar um nível muito grande de reuso e da possibilidade de você pensar naquilo que você está desenvolvendo sem entrar nos detalhes da implementação isso torna muito poderoso o seu software pensa naquela ideia de você ter múltiplas interfaces você pode só trocar o componente conectar um novo e tudo funciona e com a lógica de fábrica você não precisa em momento nenhum ter acesso às classes que implementam a sua nova interface tá certo aqui eu estou mostrando como seria bom isso aqui são slides antigos na verdade deixa eu ver aqui tem toda a parte de UID eu tenho na verdade slides mostrando isso caso vocês queiram eu tenho um curso completo de componentes de software em que eu mostro toda essa parte aí então o meu nome é André como vocês estão vendo essa é a minha página caso vocês queiram mais informações e no meu canal onde está esse vídeo vocês vão encontrar outros vídeos não só dessa disciplina como de toda essa parte de componentes de software obrigado obrigado